Cerca de 40 policiais civis da DENARC, também da 8ª Subdivisão Policial, da Delegacia de Luanda e Núcleo de Operações com Cães, foram às ruas de Luanda e também Floresta para cumprirem 10 medidas cautelares, sendo 4 prisões preventivas, 2 prisões temporárias, 4 buscas e apreensões domiciliares e 2 bloqueios de contas bancárias. A investigação da DENARC de Maringá, de repressão qualificada, encontra-se na 3ª fase, pois teve início no final do ano de 2022, quando policiais civis, em parceria com a Receita Federal, apreenderam em uma transportadora da cidade 1.080 quilos de maconha, que seria enviada para o estado de São Paulo. Na primeira fase foram presas 4 pessoas, que seriam os remetentes dessa droga. através das análises de telefone dessas pessoas foram identificados alguns fornecedores de drogas, uma associação que seria a fornecedora de Luanda, foi deplagada na 2ª fase em agosto de 2023, onde foram presas mais 3 pessoas. Todavia a gente não conseguiu elementos naquela época para iniciar o líder da Associação Preliminosa Fornecedora. Com análise dos telefones dele e da mulher, a gente conseguiu desnudar ali toda a logística dessa sensação criminosa, identificando locais de guarda de droga, pessoas responsáveis pelo fornecimento de contas para a movimentação financeira. Também foram identificadas as contas utilizadas para a movimentação da droga. Ainda durante as investigações, foi possível identificar uma apreensão da droga na cidade de Iguatemi, no Mato Grosso do Sul, e outra ocorrida na cidade de Piracicaba, no estado de São Paulo, as quais eram de propriedade da Associação Criminosa Investigada. A gente deu cumprimento a seis mandados de prisão, mais quatro buscas e dois bloqueios de conta. Conseguimos prender cinco pessoas com prisões temporárias e preventivas. Foi feito um flagrante por maus tratos de animais e por tráfico, sendo preso mais uma pessoa lá na cidade floresta por tráfico também, com apreendido crack e balança de precisão. Essa associação também é suspeita de praticar roubos aqui na cidade de Luanda e na região. Além disso, identificamos dois transportes que eles seriam responsáveis de drogas, um no estado do Mato Grosso do Sul, especificamente na cidade de Iguatemi, onde foi apreendido mais 900 quilos de maconha, e um outro na cidade de Piracicaba, no estado de São Paulo, onde foram apreendidos mais 225 quilos de maconha.